No dia 25 de abril de 2019, eu me tornei outra pessoa. Minha vida tomou outra direção. Naquela noite, Tatiana Iveschi, Valéria Carvalho e eu lançamos a Escola Sentido no Inova Brab Itá, em São Paulo. Lançamos também meu livro, Paradigma do Sentido, um guia para a consciência da quinta dimensão. Foi a coroação de 30 anos de estudo. Foi a coroação de 20 anos de carreira. E foi a coroação de 10 anos da criação e desenvolvimento do Paradigma do Sentido. Foi um momento de realização e de plenitude. A Escola Sentido e o Paradigma do Sentido se concretizaram e estão prontos para ir para o mundo e crescer. Foi um momento de perceber que a minha vida faz sentido. O vídeo de hoje é bem diferente. Eu fiz questão de registrar a íntegra do lançamento para vocês. Hoje, eu compartilho a imensa alegria que eu vivi na abertura dessa nova etapa da minha vida. Segundo Crowley, todo homem e toda mulher é uma estrela. Você é uma estrela. Eu sou uma estrela. Naquela noite, minha estrela brilhou. E aí Amém. Amém. A mesma forma é a vida. Móvel, dinâmica, cheia de altos e baixos, de linhas constantes, mas cheias de curvas. Assim somos nós. Uma escola que te ajuda a trilhar um caminho inovador para que você cresça, que amplie seus horizontes, que mude seus paradigmas e construa novas reflexões. Somos uma escola para você acender, acender, brilhar, para tudo fazer sentido. Somos uma escola que oferece técnicas e métodos para o desenvolvimento do seu potencial criativo e inovador. Acreditamos que quanto mais amplo e rico for o seu conhecimento sobre si mesmo, melhor será sua atuação no universo e no mundo. Nosso foco é atingir novos paradigmas que auxiliem você a desaprender e deixar para trás atitudes que produzem sempre os mesmos resultados, abrindo caminho para que você faça a sua mudança. Agora eu vou falar quem somos nós os fundadores da Escola Sentido. Esta sou eu, Valéria Carvalho, Management Hacker e apaixonada por liderança. Nós temos a Tatiana Ivesh, mediadora cultural e apaixonada por experimentações simbólicas. E temos Cavalier, design de consciência apaixonado por transposição de limites. O que nos move, o que queremos, queremos transformar o mundo em um lugar mais criativo, humano e provocativo. Alguns clientes nossos fizeram questão que nós botássemos as fotos deles aqui, essa é uma delas. Boa noite, meu nome é Cavalier. Eu sou um designer... Tá bom o volume da minha voz? Tá bom. Eu sou um designer de consciência, um Mind Hacker. E eu sou apaixonado por transposição de limites. Eu vou começar agradecendo muito a Nova Bra por nos receber aqui. Esse é o nosso segundo evento aqui. E nós gostamos muito de estar aqui, é uma honra para nós. E é uma honra para nós que vocês estejam aqui. Porque hoje é o fruto de vários períodos de durações diferentes de trabalho. É a coroação de 3 anos de trabalho, é a coroação de 11 anos de trabalho e a coroação de 21 anos de trabalho. À medida que eu contar a minha história isso vai ficar mais claro. Eu queria começar com uma frase que o meu pai, que está ali, me ensinou quando eu era criança. Ele dizia para mim assim, ele disse a adolescência inteira, que difícil é o que você não sabe. E essa frase, ela é muito forte para mim. Ela me emociona muito até hoje. Porque eu acho que eu não tinha a menor ideia do que isso ia significar para mim. Não sei se ele tinha, porque ele é muito mais velho e mais sabe que eu. E eu comecei a trabalhar com o inconsciente. E o inconsciente é exatamente aquilo que a gente não sabe. Então, isso realmente se tornou o centro da minha vida. Quando eu tinha, eu vou começar a minha história com 8 anos de idade. Nessa época da minha vida, eu me sentia extremamente deslocado. A razão, eu ainda estou chegando à conclusão de qual é até hoje. E a minha casa tinha um ambiente muito diferente. Porque o meu avô, Arthur, materno, foi pastor metodista. E ele trazia discussões religiosas para dentro de casa. Mas nós morávamos numa cidadezinha do interior chamada Campanha. E a cidade era muito católica. Isso era em 1980. Então, o catolicismo era quase a cidade inteira. E o padre da cidade ia em casa conversar com a gente. E eles eram de religiões diferentes, de visões diferentes. Eles sabiam quais eram as diferenças. Mas eles conversavam super bem. E eles permitiam que eu, com 8 anos, conversasse com eles. Eu devia encher o saco, né? Mas eles deixavam eu conversar com eles e eles me ensinavam. E aquele ambiente de diferenças compreendidas entre as pessoas formou a minha estrutura psicológica. A base dela. Em seguida, as coisas mudaram muito rapidamente porque eu fui ficando com uma fé muito fervorosa. Eu entrei para a igreja para fazer catcismo. E a liberdade de discussão que tinha em casa já não tinha lá. Então, na hora que eu comecei a propor visões diferentes, houve um choque muito forte de visões. Em algum momento, a situação ficou insustentável. E eu precisei sair da igreja. Muito rapidamente, com 8 e 9 anos de idade, eu já tinha entendido o que era tolerância e intolerância. O que eram diferenças de pontos de vista. Como isso pode ser criativo. E o quanto essas diferenças eliminadas são destrutivas para a consciência humana. Bom, ao sair da igreja, eu caí num problema maior. Muito maior. Porque eu comecei a estudar esoterismo. E o esoterismo me fez afundar numa quantidade de crendices e de não entendimento, de imprecisão, de afirmações indefinidas, vaporosas. E, 8 anos depois, estudando isso, eu tinha me perdido completamente. Até que um dia eu parei para pensar assim, nossa, o que eu aprendi lendo isso tudo? E cheguei à conclusão de que eu não tinha aprendido nada. Achei que eu tinha perdido um tempo enorme, porque, no final das contas, quando eu ia escrever o que eu tinha aprendido, eu não conseguia escrever nada. E isso foi uma experiência que colocou um outro pilar na consciência que hoje eu tenho, que é o ceticismo. Eu me considero um cético. Apesar de tudo que eu vou falar com vocês hoje. E, nessa época, o ceticismo era muito forte. E eu comecei um namoro. E a mulher que eu estava namorando me propôs que eu estudasse astrologia. Ela adorava astrologia. E eu estava saindo de 8 anos de esoterismo. Eu falei, não vou estudar isso. Isso é ridículo. Isso não tem a menor importância. Para que eu vou me preocupar com isso? Já bati cabeça lá. Já sei que não funciona. Aí ela falou, não, mas lê isso aqui. Se você não gostar, tudo bem. Aí era namoro, né? Eu estava começando o namoro, resolvi ler. Aí li, falei a frase que todo mundo fala, né? É... É... Deixa eu tirar a cliente daqui, porque, né? Senão fica uma super exposição. Ela é uma pessoa bem low profile. Então... Eu resolvi ler. Só que no final eu cheguei à conclusão de que... Falei o que todo mundo fala. Ah, metade faz sentido, mas metade não. E metade, metade é a chance estatística. 50%, sim, 50%. Isso aqui não quer dizer nada. Aí respondi isso para ela. Só que aí ela falou assim. Bom, mas é que um mapa astrológico tem 14 planetas, 12 signos, 12 casos. Você leu sobre um. Então, quem sabe, se você ler sobre o segundo, melhora a sua estatística, né? Tirou uma onda com a minha cara. Aí eu li o segundo. Li um livro sobre a lua. E aí, realmente, a chance estatística cresceu muito, porque começou a fazer sentido 75%. Aí eu li o próximo, sobre signos ascendentes, e a chance passou para 95%. Quando eu li o quarto livro, eu já estava achando que era melhor estudar aquilo direito. E aí, pela primeira vez, eu sentei para estudar um sistema que, realmente, contra todas as minhas expectativas, contra o meu ceticismo, contra todas as feridas que tinham se estabelecido no meu coração por causa das minhas experiências anteriores, eu fui obrigado a reconhecer que aquilo funcionava de um jeito muito maluco, porque o sistema acertava coisas sobre coisas que eu não conhecia. Ele fazia afirmações corretas sobre assuntos que eu não dominava. E mostrava que estavam acontecendo coisas que eu simplesmente não sabia. Nunca tinha ouvido falar antes. E aquilo me chamou muita atenção. Passaram-se, mais ou menos, uns dois anos, e a gente, quando estuda astrologia, começa a estudar muitas outras coisas para apoiar o estudo de astrologia, por exemplo, mitologia grega. E num desses livros que apoiava a astrologia, eu me deparei com o filósofo Nietzsche, isso eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, que fez um grande serviço por mim, que foi destruir o meu moralismo. E ele foi me libertar, ele causou uma explosão psicológica e foi acabando com o meu moralismo. Quando a gente é jovem, a gente é muito cheio de certeza, né? Depois a gente começa a ver que não, que é melhor relativizar as coisas, se questionar, né? Então, Nietzsche fez isso por mim. E em uma nota de rodapé de página de um livro do Nietzsche, eu vi pela primeira vez o nome Jung, Carl Jung, o criador da psicologia analítica, que as pessoas conhecem mais como psicologia junguiana. E Jung é uma experiência, quando você começa a ler Jung, eu pelo menos nos primeiros anos assim, eu não entendia nada. Nada. Porque é uma coisa densa, não é uma leitura muito fácil. os alunos dele, as pessoas que vieram depois dele, escreveram livros mais acessíveis. E, realmente, quando eu comecei a ler os alunos, aí a coisa abriu. E Jung é um universo, você, literalmente, você tem que estudar tudo, dá para ler só ele. Porque, ao ler Jung, você tem que começar a estudar, você tem que ler Bíblia, você tem que ler mitologia grega, você tem que estudar sociologia, você tem que estudar antropologia. Tudo que vai aparecendo na sua frente, você vai estudando para você tentar, algum dia, chegar no nível cultural desse cara, porque realmente é assustador. Então, eu fiz isso, enquanto eu vivi uma experiência de cultório. Eu estava com pessoas, fazendo mapas astrológicos de pessoas, fazendo testes cinesiológicos em pessoas, que é algo que hoje foge um pouco do escopo aqui das nossas conversas. E, obviamente, Jung me influenciou e eu comecei a analisar o que as pessoas falavam da perspectiva que ele trazia. E é tão vasto, tão vasto, tão vasto, que eu tinha certeza que eu tinha chegado no que eu queria chegar. Ah, é aqui então. Vou estudar isso aqui até o fim da minha vida. E a verdade é isso. Eu continuo estudando ele até hoje e sem perspectiva de parar de estudar. Só que, em 2008, aconteceu uma coisa estranhíssima. Primeiro, apareceu no meu consultório uma pessoa que tinha um padrão de pensamento e de comportamento e de mapa astrológico e de sonhos e de movimento muscular que estava totalmente fora de tudo que eu já tinha visto. Só que quando você estuda Jung, aparece uma anomalia dessa, você fala assim, ah, é mais uma coisa que o inconsciente está apresentando. Muito bem. Estou aqui aberto. Vamos pegar mais essa situação. Vamos aprender. Daqui a pouco meu inconsciente vai me mandar sonhos. Os próprios sonhos dessa pessoa vão me orientar. E aí eu vou entender isso aqui. Só que isso não aconteceu. Pelo contrário. A anomalia começou a crescer. Cada vez mais ficava estranha a situação. E aí eu comecei a sentir que eu estava perdendo a mão. Eu cheguei a falar com a pessoa, olha, eu não consigo te ajudar. Porque eu não sei o que eu estou fazendo. Então, é melhor eu não mexer com isso. Vamos ser responsáveis. Mas, para minha surpresa, começaram a aparecer outras pessoas com a mesma anomalia. Me chamava a atenção ser uma anomalia e me chamava a atenção ser a mesma. Porque se fossem várias anomalias diferentes, você poderia imaginar que eu estava ficando louco, que as pessoas estavam ficando loucas. Qualquer coisa. Mas um padrão novo, aquilo me chamou muita atenção. E aí eu caí num conflito muito grande. Porque, afinal de contas, eu estava estudando Jung, né? Então, o meu respeito por ele é gigantesco. É transcendental. E aí apareceu uma coisa que eu não estava conseguindo compreender dentro do sistema que ele me motivava. Era muito inquietante para mim. E eu me reprimi bastante nesse período. Eu tentei meio que fugir da percepção de que eu estava vendo uma coisa diferente. Isso durou uns dois anos, mais ou menos. Só que, no final desses dois anos, essa anomalia era tão insistente, tão insistente, e eu mesmo comecei a não conseguir mais me orientar pelos meus próprios sonhos. Então, aquilo me consumiu de uma maneira... Eu falei, bom, eu vou olhar para isso ou eu realmente vou me perder mesmo. E aí eu resolvi começar a fazer um estudo bem forte em cima daquilo e tentar detectar os padrões. E em 2012 eu tinha conseguido fechar um sistema e é justamente esse, o sistema, o paradigma do sentido. E eu fiquei fazendo testes e observações até ficar seguro do que eu estava observando. Seguro assim, né? Quando você está lidando com o inconsciente é sempre sábio ficar seguro até certo ponto porque o barco pode sempre virar. Eu não teria conseguido isso sem Jung porque ele deu todos os guidelines, ele deu todas as direções, né? E no meu livro eu faço muita questão de prestar uma homenagem sequencial a ele porque sem o pensamento dele seria tudo impossível. Bom, já estou terminando a parte da minha história. Só tem mais um capítulo. Em 2015 eu fui morar um tempinho em Nova York e aí quando eu cheguei lá eu dei uma palestra lá. Na minha primeira palestra eu olhei aquela energia impactante, né? é outra energia, a cidade tem outra energia. E ela te empurra muito pra frente profissionalmente. E eu estava conversando, eu já era amigo da Valéria desde 2009, né? Olha, acertei. Eu sempre falo 2010. E aí eu virei pra ela nesse momento e falei, olha, eu estou querendo dar uma guinada na minha carreira. Eu estou andando muito numa direção, estou querendo ir em outra direção. eu sei que você faz esse tipo de treinamento eu queria fazer um treinamento com você. E aí ela me disse uma loucura uma coisa que eu achei na época uma loucura muito grande que é que eu deveria trabalhar no mundo corporativo. Eu pensei, gente, mas que mulher louca porque quem que vai se interessar pelo que eu estou fazendo no mundo corporativo? Eu só trabalho com loucura. Aí ela falou, mas você já não está atendendo as pessoas do mundo corporativo? no seu trabalho individual? E me caiu a ficha que já. Aí ela foi me convencendo até andar nessa direção. E esse é o último capítulo. Essa última virada na minha vida me trouxe até aqui, hoje, pra falar com vocês. Bom... Meu objetivo com vocês hoje aqui é falar de algoritmos psicológicos. mas pra gente conseguir chegar nessa ideia antes eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre o inconsciente. O que vocês vão assistir aqui tudo o que eu falei tudo o que eu vou falar até o final é fruto de... eu estou com 38 anos é fruto de 30 anos de estudos autodidatas. com 8 anos eu sentei e comecei a estudar e estou estudando até hoje. Então, a primeira coisa eu quero cantar os nomes dos gigantes que são Freud e Jung que demonstraram a existência do inconsciente. E a definição de inconsciente é um negócio que você tem que ler assim tudo que Jung escreveu pra entender. Então, vamos simplificar. Uma maneira muito simplista de dizer assim, quase ingênua é dizer que inconsciente é o que você não sabe. De novo, ecos da frase do meu pai. O fato de você não saber não quer dizer que essas coisas não existam materialmente e que elas não possam ter um impacto na sua vida. Um impacto forte, inclusive. Vamos dar uns exemplos também bem simplesinhos. Por exemplo, quando a medicina. Eu não sou médico então eu não domino medicina eu não sei medicina mas o fato de eu não saber medicina não quer dizer que eu não possa morrer agora aqui. Eu não sei porque que o coração bate ou porque que o coração para de bater. mas ele pode parar de bater. E apesar de esse mecanismo estar inconsciente pra mim ele pode me matar a qualquer momento. Então, vejam que o inconsciente o fato de você não saber não implica que ele não é forte e que ele não é material. A gente pode pegar um outro exemplo que eu também não domino. Eu também não domino o mecanismo da bolsa de valores. Mas se a bolsa de São Paulo ou de Nova York ou a Nasdaq quebrarem imediatamente todos nós aqui seremos impactados. Imediatamente. Sabendo ou não como elas funcionam. E vejam que são fenômenos materiais. Materiais. Eu não estou falando de nada esotérico, nada vaporoso, nada fantástico. são fenômenos materiais. Só que isso, por si só, não é suficiente para demonstrar a existência do inconsciente porque esses fenômenos podem ser aleatórios. Essas coisas podem acontecer por acaso. E quando coisas aleatórias que você não conhece estão acontecendo por acaso não tem nada demais nisso. É o óbvio. Só que tem uma outra situação que começa a deixar as coisas um pouco mais complexas. Porque nas vidas de vocês, certamente, vocês já devem ter reparado que situações que vocês não compreendem acontecem de forma repetida. O mesmo padrão. Por exemplo, você namora uma sequência de pessoas e essas pessoas são muito parecidas. Essas pessoas têm mais ou menos o mesmo comportamento. Têm mais ou menos as mesmas reações. Então, são aquelas pessoas, os homens, por exemplo, que atraem mulheres que são sempre controladoras em relação a eles. Ou as mulheres que atraem os homens que são, sei lá, viciados ou que traem, né? Ou que são submissos ou que são violentos. São padrões, né? Que a gente atrai. E não são só padrões de pessoas. São padrões de situação também. Então, parece que aquela situação sempre volta, né? Ela acontece, aí passa um tempo, ela acontece, aí passa um tempo, ela acontece. E aí a gente começa a se perguntar, nossa, mas por que isso acontece comigo toda hora? Então, uma coisa é você não entender, não saber de uma coisa e ela acontecer materialmente com você. Outra muito diferente é essa mesma coisa se repetir até um ponto que você fala, eu não aguento mais, eu quero que isso pare. Eu só atraio essa situação, eu só atraio essa pessoa. Ou pior ainda, você só consegue ter o mesmo comportamento de novo e de novo e de novo. né? Por exemplo, você vai fazer uma apresentação e fica nervoso, como eu estou agora, porque eu estou fingindo bem, mas estou nervoso. E todas as vezes que você faz a apresentação, você não consegue ficar calmo. Ou você fica ansioso demais quando você vai em uma entrevista de emprego, sei lá. qualquer situação que você se sinta em um comportamento automático. Então, quando você começa a ter padrões repetitivos, seja no seu comportamento, ou na sua vida, ou na vida das pessoas que você atrai, isso são ações do inconsciente. Isso são padrões de energia psicológica, ou como Jung chama, energia psíquica, né? que se expressam na vida da gente. Talvez vocês conheçam até um dos nomes de um desses mecanismos, que é a projeção. Esse é um nome mais conhecido pelas pessoas, que é quando eu enxergo em alguém algo que eu não consigo admitir em mim. Esse é um padrão bem conhecido. Então, eu estou afirmando o quê pra vocês aqui? Eu estou afirmando que o inconsciente é material. E essa afirmação é uma afirmação que eu considero drástica, porque a gente tem uma tendência a acreditar que o inconsciente é uma coisa muito abstrata, invisível, que só pessoas com dons espirituais muito avançados conseguem perceber. E, de fato, gente, se você tem desenvolvimento de consciência avançado, você vai ter uma percepção infinitamente maior do inconsciente. Então, eu não estou dizendo que não faz diferença. Senão, eu nem poderia trabalhar com o que eu trabalho. Mas eu estou dizendo que o inconsciente se manifesta na vida de todos vocês aqui, materialmente, todos os dias, em todas as situações que vocês vivem, o tempo inteiro sem parar. E que basta você começar a observar os padrões, padrões repetitivos que existem nas vidas de vocês, nas situações, nos seus comportamentos, ou nas pessoas que vocês atrarem, vocês estarão vendo a ação do inconsciente. Essa é uma maneira que eu nem sei dizer se ela é direta ou indireta. Daqui a pouco eu vou dizer a outra e aí vocês mesmos concluem. Porque, se você está observando uma coisa acontecer na matéria, concretamente, isso é uma observação direta. direta. Né? Direta. Mas, além disso, a gente também tem outras possibilidades de observar o inconsciente. A maneira que a psicologia junguiana define como a maneira mais clássica, vamos dizer assim, mais central, são os sonhos. Os sonhos que a gente tem à noite, enquanto a gente dorme. Esses sonhos são muito importantes porque eles são produções psicológicas cinematográficas. Vocês já devem ter tido sonhos absurdos. Eu já tive sonho que eu estava no espaço. Já tive sonho que eu estava numa escada infinita. Já tive sonho que eu estava vendo seres espirituais. Já tive sonho que eu estava trabalhando. Já tive sonho que eu estava tendo muito problema. e sempre com sensação corporal, com cheiro, com gosto, com som, com audição, com tudo. Você está dentro de um filme 3D. Na minha opinião, 4D. Então, essa é a maneira preferencial. Mas todas essas outras observadas materialmente também são maneiras. E todos os oráculos, desde que bem feitos, com técnica e muito estudo, são formas de você observar o inconsciente. Bom, uma vez que o inconsciente é material e determina situações materiais na sua vida, com consequências emocionais e psicológicas, isso gera uma bombástica, bombástica, que é, o inconsciente controla o seu destino. Existe uma frase de Jung, que eu vou citar a referência, porque eu estou com horror dessa coisa de internet, que tudo que você vê escrito não tem a referência, você não sabe onde está, você não sabe se é verdade. Então, ele disse isso em Aion, Aion, parágrafo 126. Na minha edição, isso é página 66. Quando um fato interior não se torna consciente, ele acontece exteriormente sob a forma de fatalidade. ou seja, tudo que eu não sei e que existe dentro de mim vai me controlar e vai acontecer externamente sob forma de destino. Parece uma frase muito maluca, mas não é. Pensa bem, como é que você vai dominar o que você não sabe? Difícil é o que a gente não sabe. Como é que você vai dominar? Então, você precisa estar consciente para conseguir modificar aquilo. Essa frase aqui, ela é uma frase do Yuval Harari. Yuval Harari escreveu Sáquens. Ele escreveu o seguinte, 99% das nossas decisões, inclusive as mais importantes de nossas vidas, são tomadas por algoritmos altamente sofisticados que chamamos de emoções e desejos. Quando esse cara falou essa frase, para mim brilhou a luz no céu. Falei, nossa, agora eu consegui um termo que consegue explicar o que eu estou falando. Porque, o que é um algoritmo psicológico, um algoritmo emoção, um algoritmo desejo? É uma operação psicológica repetitiva que faz você sempre tomar a mesma decisão. E a partir daí, eu criei Mind Hacking. O que é Mind Hacking? Literalmente, é você hackear a mente de uma pessoa ou de uma organização. Sim, empresas têm psique. Empresas têm inconsciente coletivo. Essa frase da revista Forbes me direciona. De novo, vocês vejam que eu gosto de porcentagens que são 90, né? 90% dos profissionais de alta performance têm alto nível de desenvolvimento de consciência. A revista Forbes está chamando a atenção para a consciência. Não é treinamento técnico. É consciência. Não que o técnico não seja necessário, viu gente? Só estou falando que ele não é suficiente. E eu vou mostrar para vocês agora um exemplo. Porque não tem como eu falar que o inconsciente é material, que eu sou cético, que eu quero resultado prático, se eu não mostrar para vocês um exemplo. Vou mostrar para vocês um exemplo de uma empresa que a gente atendeu recentemente. A empresa apresentava uma queda de receita. A empresa geralmente chama a gente porque ela tem um sintoma, certo? Assim como quando vai no médico e fala Doutor, estou com isso, estou com isso, estou com aquilo. A empresa então mostrou um sintoma. Ela mostrou uma queda na receita. Aí o que a gente faz? A gente investiga. A gente começa a conversar com as pessoas. A gente usa instrumentos de medição. Geralmente nos primeiros trabalhos a gente usa instrumentos de medição mais visíveis, que são os comportamentos das pessoas, as relações das pessoas, como as pessoas reagem, as organizações que são feitas ali dentro. E as situações repetitivas que estão sendo trazidas para nós pela própria empresa. Os sintomas, as queixas. E aí a gente começa a investigar. Nessa empresa aqui a gente descobriu isso. Começou a ter uma... Eles começaram a dizer que o departamento comercial não conversa com o departamento de produto e que existia uma divergência insoprúvel entre os diretores desses departamentos. Então esses diretores não conversavam. Na verdade eles conversavam. Só que era sempre uma rasgação de seda e a conversa não dava em nada, não chegava em lugar nenhum. Todo mundo concordava, mas ninguém mudava de comportamento e a coisa parava aí. Aí a gente foi conversar com o presidente e viu que ele estava paralisado. Diante da situação, o que fazer? Para onde eu vou? E especificamente esse presidente era uma pessoa preocupada com pessoas. Por isso que ele contratou a gente também. Porque se fosse uma pessoa que não se preocupasse com isso, não se preocuparia com isso. Esse se preocupava. Então ele perguntou, bom, meus diretores estão lá, não conseguem conversar. Aí a gente continuou analisando e aí a gente chegou no núcleo da coisa. Tinha acontecido nessa empresa uma outra prestação de serviço antes da gente. Um serviço de coach. E esse coach era um tanto moralista. E esse coach trouxe para dentro da empresa a proibição da raiva. Não foi difícil fazer isso. Porque na nossa sociedade a raiva já é proibida. Não é uma grande afirmação eu proibir a raiva. Certo? Dificilmente nessa sala vai ter, eu já sei que tem exceções, mas dificilmente nessa sala vai ter alguém que afirme eu gosto de raiva, eu gosto de brigar. A maioria vai reprimir raiva. Então esse coach chegou lá e falou, gente, raiva não pode. O que todo mundo fez? Tá bom, não pode. Então daqui pra frente ninguém mais tem raiva. O ser humano funciona assim? É possível fazer essa supressão desse jeito? Tem uma lei do... Uma lei junguiana que fala claramente, aliás a frase que eu li hoje já mostra isso, né? Se você nega uma coisa ela vai se expressar externamente e saiba, quando você tá inconsciente de uma coisa ela sempre se expressa da pior forma possível. Parece que ela quer acabar com você, entendeu? Ela vai mostrar pra você que quem manda é ela. E você vai ter que olhar praquilo de um jeito ou de outro. E era isso que tava acontecendo. Então lá esses diretores reprimiam todos a raiva e no final das contas tava todo mundo tratando todo mundo super bem, era uma corte e por trás todo mundo se atacando, todo mundo com briga de poder, todo mundo querendo derrubar uns aos outros, né? E a empresa parada, o departamento comercial sem conversar com o departamento de produto, gerando queda na receita, simplesmente porque tava tendo uma negação da raiva e essa raiva era inconsciente. Então, gente, é um absurdo isso que eu tô falando, mas uma emoção inconsciente gera impacto no orçamento da empresa, gera impacto na geração de receita. É material, o inconsciente é material. E aí depois de fazer todo esse mapeamento a gente fez um movimento. e esse único movimento foi a gente vai impedir, a gente vai parar, né, de proibir a raiva, a gente também não vai deixar a raiva comer solta, porque o bicho que tá preso quando você solta é o caos. Então você precisa saber fazer esse processo, não é assim simplista, ah, tá reprimido, para de reprimir, solta tudo. Não, isso não vai funcionar. E também eu não tenho tempo aqui hoje pra dizer qual é o processo. Mas o que a gente fez foi gerar essa via pra cá. A gente mostrou pra essa empresa o seguinte, olha, não dá pra ter proibição de raiva, a gente vai ter que aprender a lidar com raiva. A gente vai ter que aprender a tornar essa raiva consciente e fazer vocês terem ações conscientes de raiva, de forma educada, elegante, civilizada, humana, como cabe ao ser humano. A partir disso, apareceu uma via saudável, uma via psíquica saudável. A integração de raiva levou pra um presidente que naquele momento assumiu um estilo de liderança autoritário, às vezes é necessário, quando você está em situações extremas, ser autoritário. e isso começou a colocar a energia da empresa no rumo. A partir daí, houve uma correção de produto e a receita começou a subir. Ou seja, cuidado ao tretar com o inconsciente. Ele pode derrubar, por exemplo, a sua receita. Ele pode fazer os seus departamentos pararem de conversar. Pode amarrar suas mãos e não deixar mais você ser o presidente da empresa como você era antes. Isso é Mind Hacking. Depois, a via doente foi eliminada, não era mais necessária e a via saudável ficou estabelecida. Bom, nesse momento vou devolver a palavra para a Valéria, mas antes eu queria só fazer uma apresentação. Queria que vocês, Lívia e Heloísa, ficassem de pé só pra eu mostrar pra vocês as minhas pesquisadoras maravilhosas. Essas aqui são Lívia e Heloísa. Elas me ajudaram a fazer a pesquisa pra esse livro. Essa pesquisa, elas leram mais de 100 volumes para produzir mais de 600 notas. Então, realmente, elas trabalharam muitíssimo. Obrigado. Bom, gente, agora chegou a hora dos nossos convidados. Então, vamos começar chamando os nossos convidados, que vão nos dar a honra de fazer um painel, uma conversa aqui. Quero chamar Pedro Vigoli, CEO da Geofusion, Geomarket e Soluções Empresariais. Daniela Garcia, diretora de Operações do Capitalismo Consciente. Alberto Pereira Lima, filho, psicólogo junguiano, autor do livro Pai e a Psique. Edmundo Clarefon, jornalista e publicitário. Bom, muito obrigada, vocês nos honram. E eu tenho uma pergunta pra gente começar, pra cada um responder, na ordem que vocês se organizem. Vimos Cavalier falando aqui como a tomada da consciência pode aumentar a performance. Pode te levar a conquistas e vitórias e ao sucesso. Eu gostaria de perguntar pra vocês como que a tomada de consciência impacta na vida profissional ou e ou pessoal de vocês. Bom, boa noite. Obrigado pelo convite. A gente fez um trabalho muito intenso na empresa. E quando você tem... A gente passou por um período de muito sucesso, de muito crescimento. e você começa a ver como os padrões... Você pega o sucesso do passado e tenta levar ele sempre pro futuro. E você repete, repete, repete. Só que essa fórmula se desgasta. Essa fórmula começa a te levar justamente pra um outro caminho. O caminho da paralisia, o caminho de não conseguir evoluir. As equipes começam a ficar burras. E você não consegue sair de um caminho e mudar essa direção. Então, eu vejo que a tomada da consciência ela começa a te mostrar primeiro os teus comportamentos. Começa a te mostrar aquilo que é inconsciente. Pelo menos entender esse mecanismo das coisas que são inconscientes dentro de uma empresa. Daquilo que te faz patinar. daquilo que faz você começar a ir pro fundo do poço. E você não entende. Porque você fala, poxa, deu tão certo por tantos anos e agora isso está me levando ao fracasso. E você insiste, 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 insiste. Então, esse trabalho eu acho que ele é essencial. Ele é essencial individualmente. Ele é essencial pra uma equipe. E ele é essencial pra uma organização inteira. fazer essa reflexão. E quando você pensa numa organização viva, numa organização com grande projeto de desenvolver pessoas, e através do desenvolvimento das pessoas chegar a um objetivo maior, isso é essencial. Mas muitas vezes a própria organização não consegue fazer esse movimento. É difícil você perceber isso porque você está no meio de um torbilhão. Essa parar, olhar pras pessoas, olhar o que está acontecendo, num primeiro momento parece antieconômico, parece que você está retrocedendo, mas muito pelo contrário. Eu acho que é um trabalho essencial ser feito, porque a retomada da consciência, a tomada da consciência, e você perceber, e você perceber que você tem tudo na sua mão, que na verdade você só era inconsciente, você não conseguia, e está tudo lá, muito próximo pra você fazer um movimento, ele faz com que você retome e você consiga fazer as mudanças, não só como indivíduo, mas como no coletivo, nos times. e as coisas eu acho que acontecem de uma maneira bem interessante. Você vê o crescimento das pessoas, a maturidade, pessoas assumindo responsabilidades, pessoas olhando pras outras e admitindo, e conseguindo ter diálogos difíceis, mas importantes pra realmente ter um crescimento. Essa sua fala me traz uma ideia que é muito importante pra mim, que é o fato, o inconsciente é muito paradoxal, muito paradoxal. Parece que ele está indo totalmente pra esquerda, depois parece que ele está indo totalmente pra direita, e ao mesmo tempo. E, como vocês viram, eu mostrei aqui que a principal manifestação do inconsciente são padrões repetitivos. Pedro estava falando sobre isso, né? E o inconsciente, quando ele quer ser ouvido, ele faz esse padrão repetitivo, né? E, aqui, a gente está num espaço de inovação. Aqui chama inovabra, né? Então, neste aspecto do inconsciente, o inconsciente é a coisa mais anti-inovação que existe. Porque ele começa a repetir, 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 repetir. Como é que eu vou inovar sendo obrigado, por uma força que eu nem vejo, a fazer uma ação repetida? Só que, no outro lado, quando você, no próprio algoritmo psicológico que a gente viu aqui, quando você elimina a via repetitiva, o inconsciente mostra o extremo oposto. Ele é a coisa mais criativa que existe, a coisa mais inovadora que existe, porque ele te traz ideias que nunca passaram pela sua cabeça e não estão nem próximas do que você pensava. Essa ideia me veio porque o Pedro falou uma frase que eu achei muito forte, que é, você já tem tudo na mão, só que você não sabe. Essa é a inovação que o inconsciente pode trazer. Ela traz uma ideia de dentro de você. Eu poderia falar uma série de coisas a respeito de consciência. Poderia contar, inclusive, a história da minha carreira, porque eu acho que ela tem muito a ver com consciência. Mas vou pegar um pouquinho do seu gancho. Eu acho que estar consciente é um exercício constante de perceber aonde você está e qual caminho você deve trilhar. O exercício de parar e estar atento ao seu ambiente, do que você está fazendo aqui e agora, é o maior exercício de consciência que a gente pode fazer. No mundo das empresas, no mundo das celebridades hoje, no mundo dos influenciadores, a gente pode traduzir isso como a percepção sobre a sua reputação. Você estar consciente de quem você é e a imagem que você passa é estar consciente do discurso que você tem, daquilo que você quer, como você quer se posicionar. E, hoje em dia, isso passa por uma atenção diária, absolutamente diária. Eu posso dizer isso porque eu sou jornalista e fui especialista em marketing de celebridades durante um tempo. E isso é todos os dias. Quem trabalha com digital sabe que absolutamente é a areia movediça. Então, a consciência é um exercício constante, não é mais algo que você pode se dar ao luxo de tentar pensar em algum momento. Então, passando pelo período onde tudo é areia movediça, nas empresas acontecem da mesma forma. Hoje em dia, você tem que fazer gestão de crise em minutos, por conta de uma fake news, por conta de uma opinião errada, por conta de uma decisão tomada errada. Tudo é tomar consciência. E a consciência vem muito de entender como você se sente naquele lugar, como você se relaciona com as pessoas que estão no seu grupo, do seu posicionamento, da sua reputação, para onde você vai. Hoje, trabalhando no Instituto Capitalismo Consciente, a gente diz todos os dias para que os CEOs e os líderes tomem consciência de como é que são as suas relações dentro das empresas e com todos os seus stakeholders, porque, afinal de contas, é exatamente na consciência do dia a dia e na consciência das suas relações que a gente constrói efetivamente caminhos muito mais preciosos. Então, nunca se pôde, nunca se falou tanto em consciência como se fala hoje. Ela nunca foi tão intensa, ela nunca foi tão solicitada como hoje, ela nunca foi tão fácil como hoje, no entanto, de um exercício constante de se rever, de rever o tempo todo onde você está e rever o tempo todo para onde você quer ir. não sei se eu fui clara, mas o recado que eu deixo é não dá mais para a gente de vez em quando pensar nisso, a gente tem que pensar nisso efetivamente todos os dias, é um exercício pessoal, é um exercício seu enquanto profissional e é um exercício seu enquanto parte da sociedade, da sociedade civil e da comunidade. Bom, essa fala da Daniela traz para mim uma ideia que é muito cara para mim, muito importante para mim, que é que consciência, a gente trata a consciência como se consciência fosse uma coisa dual, né? Ou eu tenho ou eu não tenho, ou eu sei ou eu não sei. Parece que não tem nenhuma graduação aqui no meio, nenhum cinza entre esse preto e branco. E isso não é verdade. Consciência é uma coisa que você luta por ela como se você estivesse na selva, porque trabalho de consciência não é ler livro, tá? Não confundam consciência com racionalidade, não confundam consciência com conhecimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Conhecimento é maravilhoso. Adoro conhecimento, mas conhecimento não é consciência. Consciência é uma luta diária. E a ideia que isso suscita em mim é que quando você desenvolve a consciência, a consciência funciona como um imã, um eletroíma. E quanto mais consciência você tem, mais você atrai. Quando tem uma pessoa muito consciente num ambiente, você não consegue parar de olhar para ela. É impossível. E não importa se você sabe ou não que ela é consciente, não importa se você avaliou ou não, se ela falou ou não, ela chama atenção sem parar. Porque consciência, à medida que ela aumenta, ela funciona como um campo gravitacional. Consciência é matéria-prima de reputação, sim. Porque ela é magnética. Então, saibam disso. Vale a pena você atrair mais, você ser um centro gravitacional. E não se preocupem com essa ideia de gerar um efeito colateral de egocentrismo. Do tipo assim, eu sou o único centro gravitacional. Não. Todos nós aqui temos capacidade de desenvolvermos consciência e sermos estrelas com brilho próprio. Vocês estão vendo, né? Minha paixão por estrelas é capa do meu livro. É isso que é uma constelação, né? São muitas estrelas com brilho próprio, extremamente luminosas e criativas. Isso é consciência alta. Bem, eu escolho, então, perambular um pouquinho pela vida pessoal e os exercícios de consciência que ela me favoreceu. Esses exercícios, de uma forma muito significativa, me tornam humilde e, graças a isso, me capacitam para o exercício profissional. Eu inventei de levar o Marcelo, que é o meu menino homem de 38 anos, para passear no Parque do Morumbi. Eu acho que é o Parque do Morumbi, aquele que fica a caminho lá do palácio, quando termina a avenida Cidade Jardim. Enfim, eu queria levar o Marcelo para ver os patos no parque. Ele estava com fralda descartável, então ele devia ter um ano, um ano e meio, alguma coisa assim. Levei o Marcelo, coloquei em cima do moirão e dizia para ele, filho, olha que divertido, os patos, lá no lago. E ele olhava, mas ele não se interessava pelos patos e eu insistia, porque eu achava que os patos mereciam ser vistos. E o Marcelo queria descer do moirão. Até que eu resolvi deixar de ser um perfeito imbecil e segui o movimento do Marcelo, que me convidava para o chão. E no chão, ele, fascinado, observava, mas assim com um olhar muito iluminado, muito cheio de graça, as formigas fazendo uma procissão, carregando folhinhas. Mas ele ficou fascinado com aquilo. A história é um pouquinho mais longa, mas eu vou encurtá-la. Com a observação daquelas formigas, coisa que eu não experimentava há muito tempo, o Marcelo me inseriu na rota da diligência, que era tudo que eu precisava aprender naquele momento da minha vida. Os anos transcorreram, 16 ou alguma coisa assim, anos transcorreram, agora era uma filha. Ela estava com 6 anos de idade, deitada no sofazão, assistindo um desenho animado, alguma coisa assim. O pai saía do escritório, dizendo, ai minha filha, não estou conseguindo sair do lugar. Eu estava no último trecho da minha tese de doutorado e travei nas quatro, travei nas quatro. E resolvi compartilhar com ela, papai não consegue sair do lugar, não consigo ir adiante com o meu texto. Travou, filha. O que eu faço, minha filha? Come uma paçoca. Eu saí dessa cena absolutamente impactado, tocado, processei isso, voltei para o escritório, finalizei a tese e caí em prantos. E sou grato à minha filha por isso todos os dias da minha vida. Pelo que o Marcelo me proporcionou e ainda me proporciona, pelo que a Ana Luísa me proporcionou e ainda me proporciona, ela hoje tem 29 anos, é que disso tudo emergiu a tese que eu sustento com muito prazer em psicologia, que diz o seguinte, filhos criam pais. A presença do Alberto para mim aqui hoje é muito especial, porque eu li um livro dele chamado O Pai e a Psique há muitos anos. Eu já até perdi a conta do número de anos, eu acho que deve ter sido 2005. Espero que eu esteja falando uma data possível. E aquele livro, talvez, não, acho que era antes, deve ter sido antes, talvez 2001 ou 2002, porque a minha filha, 2002, então é isso. Foi logo que saiu então, porque a minha filha também tinha essa idade, um, dois anos. Ela está hoje fazendo o áudio lá atrás, na equipe técnica para mim. E aquilo me impactou demais, assim, porque ali eu falei, nossa, é assim que é pai então? Eu comecei a entender meu pai, sabe? Até então não estava entendendo. E me ensinou muita coisa para criá-la. Eu vivi muitas histórias assim. Então, te agradeço muito. Você fez parte da minha formação e hoje, para mim, você também tem um papel de pai aqui. Um dos motivos que eu te convidei foi esse. Queria a sua bênção para esse trabalho. Obrigado. Mas, o que eu queria falar sobre o Alberto, ele me convidou para ir ao consultório dele. Nós nos conhecemos por motivo dessa apresentação, pessoalmente. E eu fui lá e ele me recebeu muito bem, com café, pão de guia, eu sou mineiro. Então, isso para mim já, se ele não tivesse me ganhado ainda, teria me ganhado ali. E o que eu fiquei mais impressionado e impactado foi ver a capacidade dele de ter um contato com o inconsciente real time. Ele tem uma consciência tão desenvolvida e é tão claramente desenvolvida que ele enxerga as imagens do inconsciente real time. A gente demora muito para conseguir desenvolver esse tipo de consciência. Em geral, você precisa estar dormindo para ver essas imagens. Ou você precisa olhar muito os padrões de comportamento ou tudo isso junto e, de preferência, estudar umas quatro mitologias. Então, isso me deixou muito feliz de ver alguém fazer isso com tanto pragmatismo, com tanta realidade material. Muito bom saber que tem pessoas assim. Obrigado. Boa noite. Bom, minha carreira, estou acostumado a estar do lado daqui, não daqui. Sou jornalista de formação, então ela deve saber bem disso. A gente, e acho assim, a primeira coisa que eu, sobre consciência, eu queria até dizer o seguinte, eu me irrito profundamente quando me chamo de publicitário. E é engraçado porque jornalistas sabem disso. A gente tem um termo dentro da profissão que é a separação igreja e estado entre jornalista e publicitário. Só que, na verdade, está correto falar isso. É um processo muito longo para entender, de certa forma. O que eu faço hoje em dia é um pouco publicitário, de certa forma. Eu, como disse, sou jornalista de formação e aí eu trabalhei muito tempo em grandes empresas, Folha, Abril, Globo. Todos esses lugares, os maiores que vocês pensarem, eu passei por lá. E, depois de um tempo, eu fui morar fora, em Barcelona, para fazer um curso que chamava uma cultura histórica e novos meios de comunicação. Faz tempo isso. E aí eu lembro, quando eu fui para lá, foi muito importante para o processo que eu fui fazer depois. Sobretudo quando eu estava indo, mas quando eu voltei. Que foi essa migração, comecei a migrar para trabalhar com marca. Que também é um pecado para quem é jornalista, né? Porque, na verdade, você está indo para o lado negro da força. Então, aí, quando eu estava lá, eu lembro disso de ter estudado e uma coisa que eu pensei muito durante esse curso. E é uma coisa que eu noto e vivo na minha profissão atual. Na verdade, hoje em dia, o que eu faço, que eu falo que não sou publicitário, é direção de conteúdo. Que, na verdade, é um jeito mais medroso de não dizer o que ele falou. Mas é direção de conteúdo para grandes empresas, né? De Ambev a Itaú. Na verdade, acho que nunca fiz nada para o Bradesco. Mas para Itaú eu fiz bastante coisa. E esse processo de ter ido para lá, foi de ir para a marca. É interessante nessa tomada de consciência num primeiro passo meu. E, na verdade, do que eu faço hoje em dia. Porque a gente está num lugar que chama Inova Bra, né? De inovação. E uma das coisas que eu mais acho curiosas é o entendimento meio burro do que é inovação. As pessoas tendem a olhar a inovação como sinônimo de criação. Inovação não é criação. Nunca foi e nunca vai ser. Inovação, se você pegar na palavra, no sentido dicionário da palavra, é tornar novo de novo. É você pegar algo que existe e fazer ele a melhor versão possível para o tempo em que você está. E isso, assim, parece uma platitude, uma coisa muito fácil de falar aqui e meio voando na nuvem. Mas, assim, quando você está trabalhando no dia a dia para criar coisas, o que vocês veem na televisão, quando você está vindo posicionamento novo de marca, isso é uma das coisas mais difíceis de entender. Porque, em geral, o que se pensa e a cultura onde eu estou inserido hoje em dia é uma cultura de resultado mesmo, de final. Sem entender que o fim é um pedaço da jornada de qualquer coisa, né? Eu vivo em milhões de reuniões e já passei muitas vezes por isso. E a gente está vivendo a era de ouro da reunião, né? Todo mundo está em reunião o tempo inteiro. Tem empresas que estão ensinando a fazer reunião. Acho que todo mundo deve ter visto essas coisas, tipo o hackathon, esses sprints que foi do Google, essa cultura de prototipagem. Elas funcionam para um certo momento. Eu acho que elas... Eu não estou falando mal disso. Acho que ela até tem a sua função ali. Mas o que eu acho mais curioso é que ela nunca pega... Ela cuida do final ali, da última etapa do negócio. Ela não pega todo o resto da trajetória de chegar até aquele momento. Então, na verdade, você chama o cara de fora para falar um monte de coisa. A gente está nessa cultura também do coaching hoje em dia, que está meio exagerado, né? Todo mundo é especialista em tudo e eu tenho uma alergia. Pior do que eu estou agora com o coaching, porque eu fui em várias reuniões de coaching. E eu acho uma groselha, enfim, assim, em geral. Eu acabo trabalhando com criação mesmo. É muito engraçado, né? Porque tem dinâmica, tem não sei o quê. Eu falo, cara, você fica perdendo tempo ali. E a gente vem de jornalismo, que é uma cultura de coisa rápida, né? De fazer agora, chegou a notícia, põe para lá. E eu lembro que uma vez eu estava na Globo. Quando eu trabalhava na Globo, eu fui participar de um processo de formação de gestor. Aí me falaram, né? A gente escolheu você, pentei uma aposta em você. Aqui você tem que ir lá para ficar uns dias, acordando às 5 da manhã e ficando até às 11 da noite, lá numa sala fechada, com um monte de gente. E fazer todos aqueles clássicos de processo de gestor, de coaching mesmo. Ah, você joga para trás, fecha o olho, não sei o quê. E aí eu lembro que eu estava lá e fui profundamente irritado, porque eu estava em fechamento na época. Fechamento, vocês não sabem, em jornalismo, é quando você está para publicar coisas, nos últimos momentos de botar no papel. Fui sorteado para ir para um processo desses num fechamento. E eu fiquei putaço do dia da vida com isso, porque eu falei, caralho, eu não vou conseguir fechar a revista. E aí eu lembro que, no processo, eu lembro que teve um momento que ele botou na tela, um vídeo do Sique de Soleil, assim. E aí era assim, ah, você em cima dessa corda aqui, como é que você imagina você, nessa pressão que esse cara está sofrendo e tal. Aí eu ficava olhando, aí ele perguntou para mim umas duas vezes, eu falei, eu não sou malabarista, eu não sei responder isso, eu não vou te responder isso. Eu comecei a ficar bravo, assim. E aí, beleza, várias pessoas estavam ao meu lado, eram todas pessoas de alto escalão, assim. E os caras, a gente está fora, vamos aproveitar, ficar quente, a gente não está comendo e tal. E só que eu estava no meio do fechamento, então eu estava profundamente irritado, porque eu ia me ferrar de qualquer jeito e eles não. Mas mesmo que não tivesse, eu não gosto. E aí acabou esse processo, eu lembro que foi o presidente, né, um abaixo dos Marinhos ali. E um cara superlegal, foi lá perguntar para a gente o que era, o que a gente tinha achado do processo e tal. Aí ele perguntou e aí todo mundo, não, incrível, todo mundo está falando de meter o pau a semana inteira. Incrível, maravilhoso, essa coisa da empresa todo mundo junto, não sei o quê. E aí eu lembro que eu estava assim, e aí a gente teve uma coisa engraçada, antes que ele tinha mostrado um resultado de uma pesquisa interna, que fizeram anônima com todos os funcionários, e aí os caras desceram o pau na empresa, um monte de coisa na época. E aí ele falou isso, ele falou, olha, eu acho engraçado, todo mundo aqui falando muito bem, mas a gente tem aqui no anônimo os dados que mostram que tem muita insatisfação, e aí eu levantei a mão e falei para ele assim, eu falei assim, eu preciso dizer isso aqui, a gente tem uma empresa de comunicação, não é possível um evento tão mal editado como esse, a gente tem uma semana, eu posso resumir em três tópicos isso aqui, e assim, um lanche aqui estava tudo bem. E ele ficou assim, muito, ele ficou super surpreso assim, e ele gostou, ele falou, nossa, fala mais e tal. E aí é quando eu desembestei a boiada, eu falei, todo mundo começou, é, por que não sou o que? Comecei a falar. E aí eu lembro que quando passou esse momento, foi catarse, assim, todo mundo, nossa, que legal o que a gente falou, não sei o quê. Aí eu olhei para a mulher do RH, no final, que tinha organizado o evento. E ela olhou assim para mim, e aí eu falei, putz, mas até ali eu falei, bom, legal, o presidente gostou, então tá tudo certo. Aí eu fui, era fim de semana, aí quando chegou na segunda-feira, eu ia de bicicleta, né, não trabalhar, aí eu cheguei para, eu estou suado assim, aí tinha lá, o pessoal do meu setor falou, meu, o que você fez no fim de semana? Aí eu falei, não, eu falei e tal, o negócio, mas ele gostou, ele falou, cara, estão te chamando, o primeiro que você tem que fazer lá, e lá na sala, não sei de quem lá. E eu falei, bom, fui. Aí eu cheguei, estava lá um conselho do RH, todo mundo olhando, e aí alguns diretores falaram, não, não aconteceu isso aqui, a gente queria entender melhor e tal. Aí eu falei, não, eu repito o que eu disse, eu acho que foi mal editado, acho que a gente precisa entender, primeiro de tudo, para a gente não cair na repetição. Eu estou dando toda essa volta para dizer o que eu acho dessa história toda, e da gente esquecer o começo da jornada. E aí eu lembro que nesse dia ela falou, ela ficou, puta da vida, muito, falou muito mal, assim, ela ficou me olhando, mas ela não falou, e aí eu disse para ela, mas por que você não falou no dia que você não gostou disso? Por que a gente me discutiu? Aqui no teu ambiente você está falando isso para mim, mas ali estava todo mundo falando a gente, não é exatamente o que você me pediu para vir fazer, a formação de gestor não era a gente levar para um outro lugar, a empresa e tal. Eu sei que assim, no final das coisas eu fiquei com uma lista negra, eu fiquei numa lista negra lá durante um tempo, depois eu soube o que fiquei mesmo. Só que foi importante, porque assim, no meio desse processo ali, a gente destruiu esse evento. Não existiu mais depois disso. E assim, o que eu quero dizer com isso, assim, é porque na verdade hoje em dia eu também passo muitas vezes por essas reuniões imensas, assim, de ficar a semana toda lá. E de novo, tem várias horas que são superlegais, quando você está fazendo uma coisa muito pontual é legal. Mas se vocês pararam para pensar, a gente entrou numa era agora em que, sobretudo, estou falando da minha área mais agora de marca, vocês podem ver que as marcas estão num língu de pegar, elas são donas de causas agora, às vezes, né? Então, e nada contra, em princípio, você tentar ajudar o teu mundo a ficar melhor. Mas eu acho perigoso, porque às vezes as marcas estão pegando representatividade ou voz de gente que realmente trabalha com essas áreas. E por que as marcas estão fazendo isso? Porque, de novo, no final das coisas não resultam muito tosse, porque é moda. Isso gera conversa. A gente está falando de um final de processo. Só que as empresas ficam pulando para cá e para cá o tempo inteiro. E por isso precisa dessa era de reunião, não sei o quê. Porque esquecem que... Por que eu sou a marca? Por que eu estou aqui? Com quem eu quero falar? Eu, comigo mesmo, como chefe ou como subordinado de alguém, eu tenho muita sensação que vocês falaram um pouco aqui, mas talvez eu vou dar o termo que eu entendo, que é essa cultura do medo, né? Eu tenho medo do chefe porque eu tenho medo do que ele vai achar do que eu estou falando. Eu tenho medo de vocês porque eles podem achar uma droga do que eu estou falando. Eu tenho medo do meu subordinado porque ele pode não me aprovar tão bem. E o processo decisório está muito baseado nisso. Porque as pessoas estão vivendo com esse medo de não se entender o porquê que eu estou fazendo, com quem eu quero falar. Quando eu estou vendendo um refrigerante, eu estou vendendo algo que mata a sede dele ou eu estou vendendo um empoderamento ali do nada, que as pessoas começam a falar que, não, meu refrigerante, porque agora somos todos um. Então, assim, eu acho que enquanto a gente não entrar nesse processo radical de olhar de novo para o início da jornada, e aí eu teria que dar alguns exemplos, acho que para não estourar muito tempo, eu acho que a gente vai viver nesse ciclo de pular de resultado. Agora está na moda ser muito legal, agora está na moda de ser politicamente correto de novo, agora não, agora vamos para lá de novo. Então, essa falta de consciência mesmo, de entender o seu lugar no mundo, sua melhor versão, que é inovação para mim, que é assim, e na verdade não é para mim, isso é inovação. Inovação é a velha história de você pegar a Apple e achar que o iPhone é uma revolução. O iPhone não é uma revolução. O iPhone é um jeito novo de fazer algo que a gente sempre fez. É a mesma coisa da fogueira. A gente, quando ele é para a história, a gente vive em volta de fogueira para se proteger do inimigo, para clarear a noite e para contar a história. E o iPhone, no final das coisas, é o que a gente faz. A gente fica em volta dele contando história, ouvindo coisa. O que a gente está fazendo aqui, de certa forma, é a mesma fogueira da pré-história. Eu estou aqui em peças, estão olhando, tem uma fogueira aqui, a gente está todo mundo pensando atenção. Então, se a gente não entender todo esse processo, a gente fica nessa repetição ad eternum do processo de ficar só no resultado, e não se entender e se enganar. A gente está na cultura do Instagram, a gente põe filtro na realidade. Acho muito louco. Todo mundo fica almejando o que nem o cara lá está vivendo, porque o céu que ele viu não é o mesmo que está na foto. Bom, essa fala do Edmundo me remete também à fala do Pedro. Eles trouxeram uma ideia estrutural que é parecida. A gente, quando começa a ouvir milhares de pessoas por 20 anos, a gente começa a aprender a achar estruturas, padrões de consciência. E os dois trouxeram a ideia de que as empresas, quando vão fazer processos que visam inovação, contratam sempre os mesmos processos. Então, é muito maluco você pensar, como é que eu quero fazer uma inovação, mas eu vou contratar o mesmo processo que me levou até aqui dez vezes. Parece um absurdo, mas é isso que as pessoas fazem, e a razão é essa, é medo. Porque se você chegar lá propondo o novo, as pessoas vão falar para você, ah, você é louco, o que você está propondo é muito maluco, é esoterismo, e às vezes é mesmo. Lembrem-se do coach moralista. Mas talvez não seja. Então, uma coisa que é legal de fazer é realmente você sentar e estudar, para ver o que é uma coisa e o que é a outra, e descartar o que é ruim. Mas, agora, eu me lembrei de uma história que minha mãe me contava, de que quando minha mãe também está ali, de que quando eu era criança, eu chegava na casa das pessoas que a gente estava visitando e quebrava tudo o que estava em cima da mesa de cinto. Tudo. Tudo. Todas as vezes. E que pessoa, né, tinhosa. E, realmente, eu tenho um pouco essa tendência que o Edmundo trouxe, destrutiva. E a destruição é muito necessária se você quer ter inovação. Você precisa ter a coragem de destruir mesmo. A maneira pela qual você tem de acabar com a repetição do inconsciente é gerar consciência sobre ela. Mas essa consciência é uma consciência destrutiva. Ela é a consciência de você olhar e falar assim, esse processo eu já passei cinquenta vezes e ele me trouxe sempre para o mesmo lugar. Então, aqui eu não vou entrar mais. E, na hora que você faz isso, o inconsciente reage com uma selvageria absurda. Primeiro ele fala assim, ah, como não. Você vai ver. E aí ele bate em você até você concordar com ele de novo ou você segura o seu terreno. E, se você conseguir segurar até um certo ponto, você transpõe aquilo. Então, essa ideia é uma ideia paradoxal. Por quê? Porque, quando a gente quer gerar inovação, o que a gente faz? Eu sou uma consciência. Cada um de vocês aqui é uma consciência, certo? Estamos todos conscientes agora. Se mais, se menos, não é a questão que a gente está discutindo. Todos nós estamos conscientes. Quando eu vou procurar uma inovação, o que eu faço? Eu pego a minha consciência e olho para o que eu já sei para buscar uma inovação. Porque como é que eu vou olhar para uma coisa que eu não sei? Certo? Então, eu vou ter que fazer uma varredura no que eu sei. Mas, veja bem. Se eu estou olhando para uma coisa que eu já sei, ela é passada. Ela já está no meu passado. Como é que eu vou gerar uma inovação a partir do meu passado? Então, eu tenho uma opinião bastante radical. Eu acho que, sem você destruir os caminhos viciosos da sua consciência e parar de andar no círculo vicioso da sua própria vida de forma repetitiva, você não consegue inovar porque você, para inovar, precisa de coisas que não estão na sua consciência. Porque se elas estão, você já sabe, não é novo. Você precisa sair do que você já sabe. Para mim, inconsciente é o cerne, é núcleo duro, é centro emanador de inovação. Eu não me lembro de ter trabalhado com nenhuma pessoa que tivesse se esforçado realmente por fazer o trabalho psicológico, que não tivesse chegado numa inovação na vida dela. Seja uma inovação na vida pessoal, amorosa, com a família, né? Ou profissional, ou espiritual, ou em qualquer área. A inovação no trabalho com o inconsciente não é a exceção. É o caso comum. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Agora já nem estou tão nervoso assim, agora no final. Foi uma honra para mim ter a atenção de vocês por esse tempo tão grande. Eu convido vocês a participarem conosco de um momento de encontro ali fora. Sejam bem-vindos. Obrigado. E quero pedir palmas para os meus convidados ilustríssimos. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí